Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de raça É pirocada, pirocada, na xerequada da nada É pirocada, pirocada, na xerequada da nada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, que essas putada que bora Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, que essas putada que bora Vão fazer ele de cavalinha, trepa nele, sangue e pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula Vem lá da puta, fez ele de pula, pula DJ Dzinho, é o brabo de novo Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da xerequinha, os pitbull de raça É pirocada, pirocada na xerecada É pirocada, pirocada na xerecada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putada que basta Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putada que basta Então faz ele de cavalinho, trepa nele, senta e pula Fez ele de pula, pula DJ Tzinho, é o brabo de novo E aí